O Brasil está levando algo especial para o Encontro da Economia de Francisco neste ano em Assis. A proposta é chamar esse movimento de Encontro de Francisco e Clara, enfatizando o papel da mulher e da igualdade de gênero na construção dessa nova realidade. Um exemplo dessa nova visão é a presença de duas jovens com histórias bem diferentes, mas com objetivos em comum. Eu acompanho bastante o Papa Francisco. Em maio, ele fez o chamamento para jovens economistas. Na ocasião, fiquei muito animada com a proposta e imaginei me inscrever. Só que, como era para economistas, eu fiquei imaginando, nossa, o que uma arquiteta vai fazer lá? O que uma arquiteta e urbanista vai fazer lá? E aí, quando eu comecei a pesquisar melhor, a entender qual era a proposta, é uma proposta muito aberta mesmo, dessa construção coletiva. Quando o Papa fala que ele busca uma economia que não mata, e sim que faz viver, que esteja a serviço da vida, que esteja a serviço da sociedade como um todo, que não exclua, eu consigo pensar muito bem na cidade. Por quê? É na cidade que a gente vê que essa maior desigualdade, essa maior segregação, ela se mostra, se mostra de uma maneira muito clara para todos nós. Então, pensando nessa cidade, que hoje é muito vista enquanto mercadoria, como que a gente pode pensar numa cidade diferente disso? Então, nesses trabalhos que a gente faz, nos territórios de favela, a gente entende que lá existe uma outra economia, uma economia que a gente chama de popular, uma economia de compartilhamento, uma economia de cuidado. Então, como essa solidariedade, muito fruto da necessidade também, mas que existe, ela é existente e a gente constata, como que ela pode servir, então, para esse impulso, e como a gente pode resgatar, ressignificar o saber popular também. Eu trabalho no Instituto Paulista de Juventude, que é um instituto criado com a galera que saiu da PJ, entendeu que aquilo que eles tinham vivido na PJ precisava expandir e continuar acontecendo. Então, são adultos que dão formação e tal, e aí eu sou uma jovem que foi liberada, então, escreveram um projeto e eu sou liberada. Foi assim que eu caí na economia de Francisco, eu fui fazer participação no encontro em São Paulo, e na reunião de juventude, eu fiz um pequeno apontamento sobre a delegação ser bastante branca, elitista, e aí me provocaram no sentido de participar desse encontro. Como a gente tem um coletivo que constrói camisetas, é uma lojinha itinerante, a gente chama de Bras Store, e a gente constrói essas camisetas para custear as nossas formações pastorais. Então, a gente vende essas camisetas com os nossos gritos pessoais, aquilo que a gente quer dizer para o mundo, e que em determinados lugares a gente não pode dizer, então, que Deus é mulher, que todos estão na forma de amor, é amor, que a gente, enquanto mulher, que ela é dela. Então, a gente vai gritando os nossos gritos de jovens periféricos, nós somos oriundos de grupos de jovens, e esse dinheiro sempre se reverteu para a formação de outros jovens. E aí, a gente se inscreveu para ir para o encontro de Francisco, porque eu digo que eu não vou sozinha, eu vou com o meu coletivo, inclusive eles devem estar nesse momento preocupadíssimos com a questão da grana, e aí a gente está pensando nisso, como é que a nossa forma de construir economia dentro do nosso sistema pastoral ali, muda e transforma a vida dos outros jovens. A construção de uma realidade que não obriga a exclusão de crenças para uma sociedade mais justa. Um movimento que começa em cada um para se tornar global. Que é o que eu acredito para a economia de Francisco, a construção a partir de um todo, pensando nesse todo, que ninguém é excluído, e não uma economia, economia é feminina, é um termo feminino. E aí, como é que a gente não exclui ninguém, como todo mundo faz parte desse ciclo, como é que a gente constrói esse bem viver, e foi isso que me encantou. Quando a gente foi para o encontro, a primeira fala que eu vi foi de uma mãe santa, e aí dentro do terreiro, ela estava falando como construía esse processo, e veio uma mulher preta, dizendo que ela conseguia fazer a economia de Francisco girar, me fez o olho brilhar, no sentido de que a gente pode fazer isso de outras formas, e mais do que fazer num grupo pequeno que a gente tem, fazer isso se expandir dentro da comunidade onde eu moro. Eu moro no extremo norte da cidade, na Brasilândia, e aí isso me fez pensar possibilidades, assim. E aí foi bem legal, porque a gente conversou um pouco, partilhei das minhas angústias dentro do encontro, de como isso seria. E aí eu me encantei muito também quando a delegação disse que não seria só de Francisco, que seria de Clara, porque a minha atuação pastoral hoje é dentro de um GT, da Campanha Nacional de Enfrentamentos de Ciclos de Violência contra a Mulher. Então isso me encantou, assim, a gente enquanto uma delegação pensar que a gente pode ir com propostas e a gente está indo muito consistente, né? O encontro da economia de Francisco e Clara acontece em março, mas para muitos ele não é um ponto de partida, e sim o meio do caminho. Eu me sinto muito privilegiada de poder fazer parte desse grupo, acho que é extremamente importante essa representatividade feminina, né? Essa economia que deve ser pensada agora sobre um equilíbrio de gênero também, que eu acho que é essa a principal questão. A gente, isso de levar Santa Clara é da delegação brasileira, e eu acho isso muito interessante, né? Nós que estamos nomeando a economia de Francisco e Clara, porque não é possível falar de São Francisco de Assis sem falar de Santa Clara. Então, acho que é muito importante essa valorização. Acredito que tem três momentos esse encontro, esse momento prévio, que a gente está se conhecendo, que a gente está entendendo qual é o nosso lugar e o que a gente vai levar, o momento do evento em si, né? E aí a gente conversa bastante que a gente gostaria de levar muito as nossas fontes também, a gente beber das nossas fontes, então a gente levar Paulo Freire, a gente levar os nossos autores brasileiros, e um momento pós-evento que a gente considera o principal, assim, que é quando a gente vai voltar para as nossas realidades, entender qual é essa aplicação da economia de Francisco, quais são as articulações que a gente vai fazer. Isso a gente já está construindo um pouquinho também, mas principalmente em relação ao papel da mulher nessa nova economia, então a importância de nós, mulheres, ativistas, pesquisadoras, a gente fazer parte desse movimento também. A gente está pautando a vida em todas as circunstâncias, e dizendo que para o mundo, que a gente só vai sair do lugar onde a gente está quando a gente valorizar todas essas vidas, sem extinção de nenhuma, sem exclusão de nenhuma, assim. Eu entendo a economia de Francisco e Clara como um caminho para a construção do reino. Clarissa Abrito, para a Rede Vida de Televisão. Clarissa Abrito, para a Rede Vida de Televisão.